De facto, há motivos políticos para que o Governo anule estas subconcessões. Nós sabemos bem que o Governo tem aversão a tudo o que é público, mas há também motivos de natureza jurídica. Há dúvidas na concessão, há suspeitas de ilegalidade, há dúvidas sobre o estatuto do vencedor. A que após o anúncio do vencedor, e aliás o único concorrente, surgiram dúvidas quanto à elegibilidade da TMB, porque segundo as regras, nomeadamente segundo as regras europeias, um operador interno que receba subsídios públicos, está inibido de participar em concursos internacionais. E está inibido de participar em concursos internacionais, ainda que tenha a prescrição minoritária no consórcio concorrente, o que aliás é o caso. Ora, a TMB é constituída também pela Ferrocarril Metropolitana de Barcelona, que é uma sociedade pública que gera redes de transportes catalã. Logo, se inclui um operador interno, no que aliás é confirmado pelo ex-diretor da Autoridade Metropolitana de Barcelona, se inclui um operador interno, a TMB está impedida de participar em concursos internacionais. Aliás, foi por esse motivo que a TMB foi excluída da primeira fase do concurso da concessão dos transportes em Malta. E portanto, para além dos motivos políticos, há também motivos jurídicos que deviam levar o Governo a ponderar esta decisão de entregar os transportes públicos do Porto aos privados.